Olá, eu sou Rafa do canal Rafa Fê e algumas semanas atrás eu fiz uma minha biografia sobre Claude Monet e falei um pouquinho sobre a Minféia e sobre a Vitória Régia. E hoje eu trouxe uma lenda do folclore brasileiro que fala sobre a criação da Vitória Régia. Mas antes de começar, lembra, aqui no canal toda a história vem acompanhada de uma atividade. Fica com a gente até o final para saber qual vai ser a atividade inspirada nessa história. Vamos começar? Naya era uma jovem índia. Sua beleza atraía a atenção de todos os jovens da sua tribo. Mas ela não se interessava por ninguém, pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jassi, a guardiã da noite, que tem um amor especial pelas jovens índias. E por vezes escolhia uma delas, transformando-as em estrelas, para que assim elas pudessem passar a noite dançando com a deusa no céu. Naya sonhava com um dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem ficava esperando a lua surgir e passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca, pois não fazia nada além de esperar ser levada pela deusa Jassi. Certo dia, Naya, que esperava a deusa aparecer no céu, percebeu que Jassi estava muito mais perto do que das outras vezes. A deusa estava sobre as águas. Naya não teve dúvida, se jogou nos braços da deusa. Mas, na verdade, essa não era a deusa verdadeira. Era apenas o reflexo da lua na água. Naya, que já se encontrava muito fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jassi se comoveu ao saber da morte de Naya. Então, a lua resolveu transformar a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, quando as flores da Vitória Régia se abrem, Naya pode dançar com a lua quando ela reflete nas águas. Esta é a história da Vitória Régia, que flutua na beira dos rios sob uma grande raiz redonda. Uma planta alimentícia, nativa da região amazônica. Suas flores incrementam saladas. O rizoma lembra um tipo de batata. E suas sementes viram pipoca. Seu caulo é servido como uma espécie de macarrão. E também acabou ganhando formato similar a um picles. Suas propriedades cicatrizantes e sua capacidade de colorir e fortalecer os cabelos são largamente utilizadas pela população ribeirinha. Suas lindas flores florescem das suas raízes sempre à noite, espalhando seu perfume e beleza para contemplar o luar. E como eu havia prometido no início do vídeo, eu preparei uma atividade inspirada nessa história que nós acabamos de ouvir. Nós iremos fazer essa linda luminária de lua. Vamos lá, gente! Ativa o sininho para receber notificação do nosso próximo vídeo e aprender a fazer seu luminário conosco. Música